É muito bom estar ao lado do povo brasileiro. É muito bom voltar à Bahia e cada vez mais vê-la verde e amarelo. As cores da fé, da esperança, do trabalho e da honestidade. Diferente do vermelho. Onde impera a mentira e a corrupção. Passa aí. É muito bom voltar ao nosso Nordeste. Outrora usada para fins politiqueiros. Passando por aqui, ouvindo quem me antecedeu, a certeza, a fé e a confiança no povo brasileiro. Silas Malafaia, meu irmão. O Estado é laico, mas o presidente é cristão. Assim como você, acredita em Deus. Defende a família. E devem lealdade ao seu povo. E devem lealdade ao seu povo. Vocês são a minha base. Vocês são a base do Brasil. Vocês nos dão o norte. Nos apontam para onde nós devemos ir. E, como sempre, perguntam-me onde eu estarei no próximo dia 7. Como sempre, estarei onde o povo estiver. Não existe país melhor do que esse. A nossa liberdade não tem preço. Tudo faremos, mais que a nossa própria vida, pela nossa liberdade. Porque a vida sem liberdade não existe. Se Deus quiser, no próximo dia 7, estarei pela manhã na Esplanada dos Ministérios. E, à tarde, na Avenida Paulista, lá no Estado de São Paulo. Quero dirigir a palavra a todos vocês, que lá estarão. Não para idolatrar um político. Mas estão lá. Lá estarão. Para mostrar a grandeza do nosso país e a grandiosidade do seu povo. Nós não precisamos sair das quatro linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Valer a vontade e a força do seu povo. Após o 7 de setembro, o que ficará para todos nós, com essa demonstração gigante de patriotismo, visto em todos os quatro cantos do nosso Brasil, eu duvido que aqueles um ou dois que ousam desafiar, desafiar a Constituição, desrespeitar o povo brasileiro, saberá voltar para o seu lugar. Quem dá esse ultimato não sou eu, é o povo brasileiro. Povo esse no qual, repito, nós todos políticos devemos lealdade. Quando se fala em obras, quando se fala em composição de ministérios, de estatais e de bancos oficiais. Acredito que, pelo menos nos últimos 30 anos, vocês não viram um ministério como esse que eu formei. Não tem peixada no meu ministério, não tem amigo de amigo no meu ministério. Tem pessoas competentes. Mas essas pessoas, para poderem trabalhar, como o Tarcísio e o João Roma, o nosso querido baiano, eu dei para eles também a total liberdade. Porque acredito na responsabilidade de cada um deles, e formando dessa maneira a iniciativa privada, que aquela que realmente leva o país para a frente, vem atrás de nós. Que tenha confiança naquilo que nós fazemos. Assim sendo, não podemos esperar outra coisa, senão um progresso para o nosso Brasil. Atravessamos momentos difíceis. Esse que vivemos, pelo que tudo indica, pós-pandemia. Muitos governadores, incluindo desse Estado aqui, tomaram medidas que prejudicaram o seu povo, que tirou emprego de vocês, que fez com que muitos que viviam na informalidade praticamente entrassem em desespero. O auxílio emergencial não foi um favor nosso para muitos baianos e muitos brasileiros. Foi uma necessidade. E o Brasil, o nosso governo, os atendeu nesse momento difícil. A consequência de medidas ditatoriais, como lockdown, confinamento, toque de recolher, ou o famoso fique em casa, trouxe consequências. O mundo todo vive uma infração especial nos alimentos. Alguns países já têm desabastecimento. Aqui não tem. Porque a outra ministra, Tereza Cristina, trabalhou arduamente nessa direção. Sabemos que os preços aumentaram. Mas os combustíveis devem-se o aumento ao ICMS do governador. O gás de cozinha, que vocês estão pagando bastante caro, eu zerei os impostos federais. E o ICMS do governador faz ele ficar caro na ponta da linha. Mas nós vamos mudando o Brasil. Já indiquei um ministro para o Supremo Tribunal Federal. No momento, cumprindo promessa de campanha, indiquei um outro evangélico para o Supremo Tribunal Federal também. Ele é evangélico, mas é também extremamente competente naquilo que faz. Quem for, porventura, eleito presidente o ano que vem, no início de 2023, no início de 2023, indicará mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Tudo, para tudo nessa vida, é bom renovação. O Supremo começa a ser renovado também. Nós não criticamos instituições ou poderes. Somos pontuais. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo para o nosso país. Essas uma ou duas pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas duas pessoas. Curvem-se à Constituição. Então, respeitem a nossa liberdade. Entendam que vocês dois estão no caminho errado. Porque sempre dá tempo para se redimir. Tenho certeza. Como militar, jurei dar minha vida pela minha pátria. Assim como todos vocês, mais que juraram, no seu subconsciente até, dar a sua vida pela sua liberdade. Vamos derrotar aqueles que querem nos levar para o caminho da Venezuela. Não conseguirão. Nós somos a maioria, somos pessoas de bem, estamos do lado certo e respeitamos as regras do jogo. Juntos nós seremos vitoriosos. Pode ter certeza. Peço uma coisa a Deus. Além de sabedoria e de coragem para decidir. Que eu realmente possa, no futuro, lá adiante, bem distante, entregar um Brasil bem melhor do que aquele que recebi em janeiro de 2019. Se essa for a vantagem dele, tenho certeza que o Brasil pode dizer que mais que um país do futuro, já é um país do presente. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí Eee-hoo!